Aqui está meu convite, é de papel de crepom, moro na casa amarela, de telhado marrom. Oh, 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 Sheila, Sheila, sei lá, meu bem, talvez não seja tarde, pense bem, oh, Sheila, I love you. Lá, 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 oh, estou voltando para casa, minha camisa amassada, mais um dia de trabalho que afinal chegou ao fim. Estou voltando para casa, já comprei o meu jornal, meu café eu já tomei, todo dia é sempre assim. E o ônibus não para de correr, recosto e começo a pensar. Você tem amor à sociedade, nunca esquece um compromisso, vive poluída na cidade, decida o meu. Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler, vou ganhar mais de um milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Vai pagar pra me ver no cinema, do que me fez irá-se arrependido. Uma velha está queimando, hoje é nosso aniversário. Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança, eu só sei que a saudade ainda me queima. Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você, mas não sei determinar ao certo qual foi a razão. Hoje eu vim decidido a dizer o que penso da nossa união. Já é um caso perdido, não tem mais sentido e sem solução. Não suportava viver mais um dia ao seu lado, sem ter amizade. Eu andava à toa pela estrada da vida, mágoas antigas eu guardava dentro em mim. Eu olhava as coisas com um olhar tão sofrido, estava perdido, sem carinho e sem ninguém. Mas você chegou e me ensinou a ser feliz. Não leve a mal se eu me retirar, sua festinha até que está legal. Mas é que quando eu tomo um drink ou dois, eu sei que vem depois uma tristeza normal. Agora pode ir se divertir, pois falta eu sei que não vou lhe fazer. Com tanta gente pra você dançar, você nem vai lembrar que eu gosto de você. A qualquer hora que você me quiser, é só me chamar. A qualquer hora que você me quiser, é só me telefonar. Na semana, no trabalho, lá em casa, de manhã, de tarde, minha namorada pode me chamar. E em um minuto eu estou batendo em sua porta. Eu te amo, eu te amo e não esperava esse adeus. Se tudo ia certo entre nós, meu amor. Sei de tudo, das histórias, que foram contar pra você. Mentiras de alguém que inveja nós dois. Ontem nós nos despedimos. Santado no arruí, estou perto e tão distante. Milhões de anos luz lá no mundo de mim mesmo. Fico em vão sem saber, fico em vão a buscar aonde morrer. São coisas da vida, não voltam jamais. São coisas da vida, que o tempo desfaz. Lá no meio da hortolândia, vive um cara muito engraçado. De chapéu de palho listado, seu nome é melâncio. Tem jeito de gente, mas é uma fruta fácil de enganar. Sempre com sorriso na boca. Dá bom dia quando é de noite. Boa noite quando é de dia. Mas se não é noite, e se não é dia, Melâncio amavelmente dá melancia. Tem fruta estranha na floresta encantada. Algo ao melâncio, baixo, gordo e aguado. Perture frutas numa festa animada. Mas entre todos é o mais atrapalhado. Apesar de ser tão querido. Acabei de dar um check-up na situação. O que me levou a reler a lista e nunca fez as maravilhas. Já andei de motociclete, fiz esporte. E numa corrida me encontrei até com a morte. Acabei de tomar minha cerveja. Minha comida ainda está quente sobre a mesa. Por duas horas amanhã eu abro minha janela. Eu vejo a bruxa pensando na grande lua amarela. E vou dormir quase em paz.